Olá, muito boa tarde. Muito bom dia, Elias. Eu sou o professor Henrique Litaif do canal Logica Online. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula. Vamos fazer uma revisão geral do material de corrente elétrica de Física 3. O material é voltado para o PSC-SIS 3 e também para o Enem e o Macro da Universidade do Estado do Amazonas. Por favor, anote tudo detalhadamente. Caso queira fazer parte dos nossos pacotes de aulas, por favor, em contato conosco, através de nossas redes sociais do Logica Online. O material de corrente elétrica para a gente poder entender isso daqui. Isso aqui é uma bateria, conforme já está sendo colocado. Isso aqui é uma bateria. E nessa bateria eu vou desenhar um fio. Entre esses pontos A e esse ponto B que nós temos aqui, nós temos uma diferença de potencial, que é a DDP. Eu vou desenhar esse sistema aqui do lado, tá bom? Eu vou desenhar uma seção de um fio condutor. Por exemplo, pode ser um fio de cobre. E que tem os terminais colocados nesses sistemas. Aqui eu tenho um potencial de A, vamos dizer que seja um potencial positivo. E aqui eu tenho um potencial de B, que seja um potencial negativo. O sentido convencionado da corrente elétrica é do polo negativo para o polo positivo. Então nós desenharíamos desse jeito. Isso aqui seria o movimento das partículas negativas, né? Das partículas negativas que são os elétrons que estão se movimentando dentro desse sistema. A partir dessa corrente elétrica que é gerada por essa bateria e que é direcionada por esse fio condutor, segundo essa regra dos polos, ou seja, do polo negativo para o polo positivo, que eu posso calcular aqui, levando em consideração a área, o número de elétrons que nós temos aqui. Porque o número de elétrons depende de duas coisas fundamentais. Da quantidade de elétrons que efetivamente atravessa nele e, é claro, a área dessa seção transversal. Significa, portanto, que quanto mais grosso o fio, maior a quantidade de corrente elétrica que eu posso passar por ele. Na verdade, essa carga elétrica, que é a variação da carga elétrica, é igual a N multiplicado pelo E. Então, a carga elétrica que existe aqui nesse condutor... Deixa eu escrever isso aqui. Essa carga elétrica que existe nesse condutor é igual ao número de elétrons que o atravessa, multiplicado pela E, onde E chama-se carga elementar. Embora não seja necessário decorar esse número, esse valor da carga elementar equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 cólons. A quantidade, a intensidade de corrente elétrica, porque quando você faz uma corrente e ela passa nesse meio, você tem a produção de uma intensidade de corrente elétrica. E essa intensidade de corrente elétrica é análoga à quantidade de água que passa num cano. Quanto mais água passar no cano, maior a intensidade da força de água. Por assim dizer, nós dizemos isso, né? Da corrente elétrica é a mesma coisa. Essa intensidade de corrente elétrica... Deixa eu anotar aqui? Beleza. Essa intensidade de corrente elétrica pode ser descrita assim. Tensidade de corrente elétrica é igual à variação da carga dividida pelo intervalo de tempo. Essa carga, a unidade dela é dada em columns, porque aqui eu tenho variação da carga é igual ao número de elétricos multiplicado pelo E. Esse número de elétricos multiplicado pela carga elementar chama-se columns. Então nós temos essa variação da carga em columns. E a intensidade de variação do intervalo de tempo é dada por segundo. Então esse column dividido por segundo vai dar a unidade da corrente elétrica, que se chama ampere. Ampere. Tá bom? Beleza aqui, bem simples, né? Então, quando você vai trabalhar dentro de um sistema, nós temos que descobrir a carga que existe dentro dele e a intensidade de corrente elétrica que atravessa. Antes de explicar como funciona isso dentro de um circuito elétrico, eu só preciso fazer uma pequena revisão. Falando sobre o sentido convencional da corrente elétrica. Imaginemos um condutor reto. E aqui tem o polo A, e aqui tem o polo B. Aqui será o meu ponto A, e aqui será o meu ponto B. Aqui vai ser um polo positivo, e aqui será um polo negativo. O sentido real da corrente elétrica, olha o que eu vou falar. Quando nós verificamos o sentido de uma corrente, é perguntar do sentido real da corrente elétrica e o sentido convencional da corrente elétrica. Convencional no sentido que nós admitimos que a corrente elétrica tem um sentido. O real é a maneira como a corrente elétrica, os elétrons, se movem dentro dos polos. E eu já expliquei isso. É do polo negativo para o polo positivo. Tá bom? Isso aqui chama-se sentido real da corrente elétrica. É o dos elétrons, por assim dizer. Consequentemente, o contrário vai ser o sentido convencional. Não. Então, beleza. Então, qual a diferença mesmo nisso daí? É que o campo elétrico, quando você tem aqui esse polo, está aqui o fio condutor de cobre, aqui o ponto A, potencial de A, aqui o ponto B, potencial de B. Quando você coloca aqui, polo positivo, aqui polo negativo. Então, quando você escreve o sentido convencional da corrente elétrica, o sentido convencional da corrente elétrica, ele indica o sentido do campo elétrico dentro do sistema. É para isso que serve o sentido convencional, para indicar o sentido do vetor campo elétrico desenvolvido. Apenas isso. Tá bom? o sentido do vetor campo elétrico. Muito bem. Agora que nós já sabemos como relacionar esses sistemas, podemos entender o próximo caso. Já anotaram aqui? Beleza. Podemos entender o que significa agora circuito elétrico. O circuito elétrico, como próprio esse desenho fala, está ligado aqui numa bateria. E essa bateria, ela vai ter o polo que nós chamamos, vamos dizer que seria o polo negativo para o polo positivo aqui da bateria. O sentido da corrente elétrica e o sentido da corrente elétrica aí, obviamente, do polo negativo para o polo positivo. Isso não muda nada. Como eu já falei anteriormente, o sentido convencional, ele só servirá para indicar para onde está indo o campo elétrico quando ele pedir o campo elétrico. Só haverá corrente elétrica, perdão, só haverá passagem de corrente elétrica quando o circuito está fechado. Significa que quando o circuito, a chave do circuito, ela está aberta, é impossível ter o fenômeno de condução de corrente elétrica. então, quando você vê uma lâmpada dando choque, você não tem que ficar com medo dela desligada dar choque, não tem sentido, entendeu? Somente se o interruptor estiver ligado. Acontece. Ficou claro? Nós vamos fazer agora uma série de exercícios para a gente entender como funciona em termos de aplicação de fórmulas e também os gráficos de corrente elétrica. É bem fácil o assunto. Não há muita dificuldade. Vamos ver agora. exercícios básicos aqui é bem interessante. Já. vamos fazer alguns exercícios só de aplicação só para a gente poder entender melhor como funciona. Ele fala o seguinte aqui. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 32 cólombs atravessa a seção transversal do fio em 4 segundos. Sabendo que a carga elementar valia igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 cólombs determine letra A a intensidade da corrente elétrica letra B o número de elétrons que atravessa a seção. Se é uma seção transversal podemos desenhá-la assim. É uma seção transversal que é uma área. Então quando você tem esse daqui o que vai acontecer? Nós temos uma carga variação da carga que ele falou que é igual a 32 cólombs o intervalo de tempo é igual a 4 segundos e essa carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 cólombs. Como ele pergunta na letra A ele quer saber a intensidade de corrente elétrica. Eu sei que a intensidade de corrente elétrica é igual a variação da carga dividida pelo intervalo de tempo. Essa intensidade de corrente elétrica é a variação da carga que é 32 cólombs dividido pelo intervalo de tempo que é de 4 segundos. Então vai ficar a intensidade igual a 32 dividido por 4 ou 8 cólombs por segundo significa ampere. Então essa é a resposta. A letra B ele quer saber o número de elétrons que atravessa uma seção do condutor no intervalo de tempo considerado. A variação da carga é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga elementar. Portanto posso dizer que o número de elétrons é igual à variação da carga dividido pela carga elementar. Isso aqui vai ser igual a quanto? Essa variação esse número de elétrons igual à variação da carga que é 32 cólombs dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse número de elétrons vai ser igual a quanto? 32 dividido por 16 vezes 10. Eu andei uma casa para a direita. Andar uma casa para a direita expoente negativo ou positivo? Muito bem. Vai ficar menos 20. 32 dividido por 16 vai ser igual a 2 dividido por 10 elevado a menos 20. O expoente ele está dividindo, ele pode passar multiplicando, mudando o sinal do expoente. Vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Bem simples, né? Tranquilo? Vamos fazer mais uma aqui. questão R39. Ele fala o seguinte. É possível medir a passagem de 5 vezes 10 elevado ao quadrado elétrons por segundo através de uma sessão de um condutor de certo aparelho sensível. Sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 calcule a intensidade da corrente elétrica correspondente ao movimento. Primeiro caso anotar os dados do problema. Ele falou que eu tenho uma passagem de 5 vezes 10 elevado ao quadrado elétrons por segundo. Por segundo significa por um segundo. Legal. Ele disse que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 columns. determina a intensidade de corrente elétrica no aparelho. Ele perguntou a intensidade de corrente elétrica e escreva a intensidade de corrente elétrica. O que é a intensidade de corrente elétrica? A variação da carga dividida pelo intervalo de tempo. Só que eu sei que a variação da carga que é isso aqui é igual a quanto? É igual a n vezes e. Aí eu vou fazer a substituição. Tá bom? Igual a n vezes e dividido pelo intervalo de tempo. Agora vai. Então quanto é a intensidade de corrente elétrica? N número de elétrons pelo tempo. Eu tenho isso daqui. São 5 vezes 10 elevado ao quadrado elétrons por segundo. Então eu escrevo direto, tá bom? 5 vezes 10 elevado ao quadrado elétrons em cada um segundo. Tudo isso multiplicado pela carga elementar. Que é igual a quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 colunos. Ficou claro aqui? A intensidade de corrente elétrica vai ser igual a quanto? 5 multiplicado por 1,6 que é igual a 8 vezes 10 multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Vai ficar 2 menos 19 é igual a menos 17 ampere. Bem simples, né? Mais ou menos uma mulher meia grávida, querido? Pois é, tua amiga, tu está grávida, mais ou menos. Não existe isso. Quando a gente fala isso daqui, o que nós temos? Nós temos os elétrons indo a determinado ponto. Tem o sentido convencional da corrente elétrica, claro, né? Então, o que acontece aqui? A gente quer descobrir o número de elétrons que estão passando aqui. Apenas isso. esse é o problema, tá bom? Mais uma, por favor. Tiraram o print? Muito bem, vamos lá, vamos ter fé. Vamos ter que misturar um pouco agora, nessa próxima questão, alguns assuntos relativos ao segundo ano que nós estudamos com respeito a... da parte de prismas, lembra? Da área de figuras, volume, capacidade, é coisa pouca. Em alguns tipos de questões de PSC contextualizadas podem aparecer, então, seria bom te treinar. Bora lá. Pega mesmo? Isso vai ser em corrente elétrica, ainda a gente vai ver, chamada efeito joule, ainda nessa aula, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Esquece a argentina aí. Já. Um fio de cobre de seção transversal igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros quadrados é percorrido por uma corrente contínua de intensidade igual a 1 ampere. Adotando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 determina, letra A, o número de elétrons passando por uma seção transversal do condutor em um segundo e letra B, a letra B é legal, a letra B calcule a velocidade média dos elétrons, sabendo que existem 1,7 vezes 10 elevado a 22 elétrons livres por centímetro cúbico. Cara, essa é boa. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai fazer aqui letra A, ele quer saber quanto que vale o número de elétrons no condutor. É fácil, né? Intensidade corrente... Ei! Senhores, prestem atenção. Intensidade de corrente elétrica é igual a variação da carga dividida pelo intervalo de tempo. Só que eu sei que variação da carga é igual a N vezes E dividido pelo intervalo de tempo. Então eu posso dizer que N multiplicado por E é igual a I multiplicado por ΔT, ou seja, N é igual a I multiplicado por ΔT dividido pela carga elementar. Olha que legal! Então N vai ser igual a quanto? Quanto que é a intensidade de corrente elétrica? É um ampere? Quanto que é o intervalo de tempo? Em quanto tempo? Em um segundo. Dividido pela carga elementar, que é igual a quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse N vai ser igual a quanto? Vai ser 1 dividido por 1,6. Isso aqui vai ser igual a quanto? 0,625 vezes 10 elevado a quanto? Aqui está escrito 10 elevado a menos 9. Elevado a menos 19, desculpa. Então o que que eu vou fazer? Eu vou inverter mudando o sinal dos expoentes. Arrumando isso aqui, esse número para a notação científica, não esqueça que a notação científica significa que tem que ser escrita na forma maior do que 1 maior ou igual a 1 e menor do que 10 excluindo 10. Então vai ficar 6,25 vezes 10. Maria, eu andei uma casa para a direita. Expoente positivo ou negativo? Legal, né? Legal essa fórmula, não é verdade? Não, tenha fé, tenha fé, tenha fé. para essa letra B, ele pergunta velocidade média. Antes de explicar essa velocidade média, eu quero fazer uma pequena brincadeira aqui com vocês, tá bom? Você concorda comigo que a intensidade de corrente elétrica é a variação da carga dividida pelo intervalo de tempo? E podemos dizer que essa intensidade de corrente elétrica é igual a N vezes E dividida pelo intervalo de tempo. Só que esse número de elétrons, quando a gente fala esse número de elétrons que a gente tem aqui, isso aqui vai ser igual a quanto dentro do sistema? Esse número de elétrons, a gente coloca que é o número de elétrons multiplicado pela área e multiplicado pelo comprimento. Porque quando os elétrons passam por aqui dentro do fio, eles passam por uma seção que tem uma determinada área. E quando se movem de um ponto A para um ponto B, eles se movem por um determinado comprimento. Então, podemos dizer que isso aqui vai ser o quê? Isso aqui é o número de elétrons, isso aqui é a área que ele vai efetivamente se movimentar, e isso aqui é o comprimento do bicho. Então, quando a gente substituir aqui, pode dizer que intensidade de corrente elétrica é igual ao número de elétrons multiplicado pela área, multiplicado pela distância que ele andou, tudo isso multiplicado pelo ar, dividido pelo tempo. Só que, o que é, pessoal, comprimento dividido pelo tempo? O que é a distância percorrida pelo tempo? Então, posso dizer que intensidade de corrente elétrica é igual à nave. Anota isso daí. Onde eu tenho esse I significa intensidade de corrente elétrica dada em ampere. Esse N significa número de elétrons. A significa a seção transversal. Não esqueça que seção transversal significa a área dele, né? Esse V é a velocidade das partículas e, é claro, esse E é a carga elementar. Como ele quer a velocidade é só substituir, né? Resolvendo quanto é a intensidade de corrente elétrica que nós temos nesse caso? Qual é o número de elétrons que ele está falando aqui? Número de elétrons é de quanto? 1,7 vezes 10 elevado a 22 elétrons. 1,7 vezes 10 elevado a 22 elétrons. Quanto que é a área? Ele falou que é uma área de seção transversal de quanto? De 5 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros quadrados. Qual é a velocidade? Boa pergunta, né? Quanto que é a carga elementar? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então esse V vai ser igual a quanto? Bora multiplicar isso aqui logo? Isso aqui vai ser 1,7 multiplicado por 5 multiplicado por 1,6. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 13,6 vezes 10 aqui de potência, né? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e subtraze os expoentes. Isso aqui vai dar 0. A velocidade vai ser igual a quanto? 1 sobre 13,6 1 dividido por 13,6 vai ser igual a 0,0735 dando uma pequena arrumada aqui essa velocidade vai ser igual a 1,2,3 não, peraí 1,2,3 vai ser igual a 73,5 milímetros por segundo mais fácil do que isso pois é vamos fazer mais uma? O próximo tópico que nós vamos verificar agora são os efeitos da corrente elétrica dentro do corpo humano e quando a gente fala dos efeitos da corrente elétrica nós vamos verificar os três casos efeitos fisiológicos efeito químico efeito magnético é claro efeito térmico também que vai ser o principal da nossa aula também chamado efeito já vamos lá anotaram beleza efeito efeito Os efeitos da corrente elétrica são os efeitos da passagem da corrente elétrica sobre determinado material, que pode ser desde os materiais comuns até o corpo humano, por exemplo. A corrente elétrica tem quatro efeitos fundamentais. Os efeitos fisiológicos, que quando a corrente elétrica atravessa o nosso corpo, ela tem um efeito térmico importantíssimo que nós vamos estudar e relacionar para as nossas fórmulas, também conhecido como efeito Joule. Tem um efeito químico e, é claro, tem um efeito magnético. Essas duas eu vou comentar de passagem. Um efeito químico, só para ilustrar, que eu só vou citar aqui, é quando o namorado da Maria dá para ela uma Romanel, entendeu? É porque a Romanel é uma bijuteria. Só que uma bijuteria com... Como é que é? É banhada a ouro. Folheada a ouro. Esse folheado, minhas queridas meninas que assistem a minha aula, é uma camada... Abre lá, por favor. É uma camada de ouro pelo menos mil vezes mais fina que um fio de cabelo que é colocado na tua joia. É por isso que dá aquela alergia, Maria, quando tu pega aquela joia lá. Então, o que que isso acontece? Efeito químico é quando você passa corrente elétrica num banho que tem essas substâncias, ela agrega esse metal. A gente vai ver isso com mais detalhes na parte de eletroquímica e também eletrólise. Não se preocupe. O efeito magnético nós vamos ver mais à frente na nossa aula. É que quando você passa corrente elétrica no fio metálico, isso produz um campo magnético. Todo, todo, todo sistema que você passa corrente elétrica, ele produz um campo magnético detectado. Os termos fisiológicos eu queria comentar rapidamente. Meu querido Pedro, vamos fazer as tarefas dos materiais, depois a gente continua, tá? Sentimos a sua falta esses dias, rapaz. Nem responde, né? Já vamos lá. Efeitos fisiológicos. Vamos continuar aqui. Os efeitos fisiológicos da corrente elétrica é quando a corrente elétrica, ela age no nosso corpo, provocando contrações musculares. Em resumo, é isso que acontece quando a corrente elétrica atravessa o nosso corpo. Essa sensação que nós temos de corrente elétrica atravessando o nosso corpo recebe o nome de choque elétrico. De modo geral, sobre dados e situações, o nosso corpo resiste muito bem à passagem de corrente elétrica. E quando você pega o choque, por exemplo, às vezes de uma tomada, ou então de equipamento que está mal isolado, ele só causa contração muscular. Então, não é tão sério, não é muito grave. Deixa eu chegar. Vamos chegar lá. O que eu estou falando especificamente são os casos em que a corrente elétrica, ela entra por um ponto A e sai por um ponto B. Digamos que tenha um fio desencapado nesse microfone aqui. Não é o caso aqui, obviamente. E eu toco desse lado e eu toco aqui na parede, por exemplo. O que significa isso? Significa que a corrente elétrica vai eu passar por todo o meu corpo, passando pelo meu coração. Nosso coração é uma bomba de sódio e potássio, conforme vocês já estudaram em biologia. Essa bomba de sódio e potássio, ela é controlada pelo músculo cardíaco, que é, por sua vez, controlada por uma série de sistemas elétricos que existem no nosso corpo. Esse sistema elétrico, de modo geral, ele não suporta grandes variações de corrente. É por isso que se você levar uma corrente elétrica relativamente alta, você pode vir a falecer. Tomem cuidado com o que eu estou falando. Quando eu falo, não tenho nem aqui para ilustrar, eu ia pegar uma pilha. Uma pilha tem uma intensidade de corrente elétrica mais ou menos em torno de 0,01 miliampere. O nosso coração, ele resiste, de modo geral, que é o valor mínimo que a gente pode receber, até no máximo 10 miliampere. E olha, com 10 miliampere, isso causa um choque tão forte que você não consegue nem controlar os teus músculos. Qualquer coisa acima disso, senhores, causa alterações cardíacas. Beleza? Então, para vocês terem uma ideia, a intensidade de corrente elétrica dessa da tomada é em torno de 5 miliampere, 7 miliampere, dependendo do tipo de equipamento, claro, que a gente está falando. Se você ficar cutucando a sua TV, a intensidade de corrente elétrica é muito maior. Então, de modo geral, não é tão perigoso. Correntes elétricas não isoladas, como de poste direto, é cerca de 1 ampere, essa intensidade de corrente elétrica do poste. Aí você pensa, poxa, é só 1 ampere. Mas eu acabei de falar. De 10 miliampere para 1 ampere, que são 1.000 amperes, é o quê? 100 vezes maior. A intensidade de corrente elétrica dali é muitíssimo elevada. Então, quando você tem essas relações, na verdade, o valor mortal é qualquer valor compreendido entre 10 miliampere e 3 ampere. Nessa faixa de valores, se a intensidade de corrente elétrica atingiu o coração, ele causa o que nós chamamos de arritmia ou mesmo a parada cardíaca. Aquelas placas que tem de eletrodos para reanimação, aquelas ali são placas, ponto A, ponto B, em que você dá a carga, a potência, aí o coração pode vir a voltar ao batimento normal. Não façam isso, tá? Não fiquem mexendo em coisas que vocês não conhecem de eletricidade, tá bom? Não, não fica mexendo nas coisas. Garfo em tomada. Tem cara de quem fez isso quando era criança mesmo. Marcela, tu pode pegar para ele, por favor, o Física 2 desse livro aqui. Ramalho. É o Física 2, Ramalho. Bora verificar agora como é que funciona isso daqui dentro de efeito joules, tá bom? Temos as tarefas, Pedro? Bora fazer logo? Bora continuar com o material de química, por favor, tá bom. Você já assistiu a minha aula que eu gravei? A revisão de tabela periódica? Faça isso lá, por favor. Espere rapidinho, querido. Entre o ponto A e o ponto B, eu já ensinei para vocês que existe uma DDP. Uma DDP do ponto A e o ponto B. E aqui passa uma corrente elétrica I. O potencial, a potência, nós podemos calcular o que nós chamamos de a potência equivalente é igual a DDP multiplicado pela intensidade de corrente elétrica. A potência dentro de um sistema, a potência da corrente elétrica é igual a DDP multiplicado pela intensidade de corrente elétrica. A energia elétrica... Olha as palavras que eu estou utilizando, tá bom? Eu utilizei a palavra intensidade de corrente elétrica, que é a força com que a corrente elétrica atravessa o circuito. Eu falei DDP, que é a diferença de potencial entre um ponto A e um ponto B. E agora eu vou falar a energia elétrica. A energia elétrica é igual a potência multiplicado pelo intervalo de tempo. Essa DDP é dada em volts e essa intensidade de corrente elétrica é dada em ampere. E a potência no sistema internacional é dada em watts. Então, essa energia elétrica que é a potência, que é watts, multiplicado pelo tempo segundo, essa energia elétrica em unidade é joule. Ficou claro? Por isso que se chama efeito joule. Quando a corrente elétrica atravessa, por exemplo, a chapinha de vocês, o que acontece? Ela tem um material, uma resistência, ela resiste à passagem de corrente elétrica e ela esquenta. Aí você pega e você passa na sua chapinha. É bem simples isso daí. No chuveiro elétrico é a mesma coisa. Então, eu tenho uma transformação de energia elétrica em energia térmica, mas, como diz a Shakira, não se preocupe, a gente vai chegar lá ainda. Vamos por partes. Muito bem, vamos lá. Primeiro, vamos entender isso daqui. E nas aulas mais à frente, nós vamos relacionar o efeito joule, que é a energia elétrica, com uma variação de temperatura, quantidade de calor e etc. Vamos lá. Aplicação de exercícios. Agora. Já? Beleza aqui. Beleza aqui? É simples essas fórmulas, é simples, essa aula é uma das mais simples que a gente tem. O aparelho elétrico alimentado sobre uma DDP de 120 volts consome uma potência de 60 watts. Calcule a intensidade de corrente elétrica que percorre o aparelho. E letra B, a energia elétrica consome em 8 horas, expressa quilowatt-hora. Quilowatt-hora é uma unidade que nós utilizamos no dia a dia, pelo menos é uma unidade que aparece na nossa conta de luz. Já perceberam isso? Pessoal criado em... Ele falou que o aparelho elétrico tem uma DDP de 120 volts e uma potência de 60 watts. Embora não seja necessário, eu vou fazer só um esboço desse aparelho, tá bom? Ponto A está aqui o aparelho e o ponto B. Aqui nós temos uma DDP entre os pontos, que é quanto? DDP de quanto? 120 volts. A intensidade de corrente elétrica atravessa o aparelho e ele tem uma potência de 60 watts. Legal, bacana. Ele quer saber a intensidade de corrente elétrica que percorre o aparelho. nós aprendemos que potência é igual a U multiplicado pelo I. Potência é igual a 60 watts, que é igual a DDP, que é 120, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica, que é igual a 60 dividido por 120. Intensidade de corrente elétrica é igual a quanto? É igual a 0,5 ampere. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples, Maria. Esse equipamento hipotético te mataria? Qualquer coisa acima de 3 miliamperes, 0,3 miliamperes, aliás, ela já é perigosa, tu entendeu? Então, os equipamentos elétricos, não, os equipamentos elétricos têm uma série, série de sistemas de segurança dentro deles que protegem. É por isso que é importante quando tu pega o equipamento elétrico, comprar equipamento elétrico novo e com garantia de marcas conhecidas. Aquele de procedência duvidosa pode te matar. Aquele carregador que tu pegava que ficava brilhando no escuro, aquilo pode te matar. Porque, às vezes, eles não têm os sistemas de segurança necessários para evitar uma variação de corrente. É assim que ocorrem esses acidentes. Vocês estão entendendo? Letra B é a energia elétrica que ele consome em oito horas, expressa em kilowatt-hora. Energia elétrica é igual... Energia elétrica é igual à potência multiplicada pelo intervalo de tempo. Espera aí rapidinho. Eu fico agoniado. Energia elétrica é igual à potência multiplicada pelo intervalo de tempo. Só que ele quer essa potência em kilowatt-hora. O que significa? Que a unidade tem que ser em watts, quilowatt, aliás. E esse tempo, necessariamente, ele tem que ser o quê? Em horas. Ele falou que essa energia elétrica é a potência. Quanto que é a potência desse aparelho? A potência desse aparelho ele falou que é 60 watts. 60... Aliás, desculpa. A potência desse aparelho é igual a quanto? A potência desse aparelho é igual a 60 watts. 60 watts transformado em quilowatt, a gente tem que lembrar que 1 quilowatt equivale... 1 watt, aliás, perdão. Equivale a 10 elevado a menos 3 quilowatt. Então, 60 watts significa o quê? 60 vezes 10 elevado a menos 3 quilowatt. Vou colocar aqui. 60 vezes 10 elevado a menos 3. Multiplicado pelo intervalo de tempo em horas. Quantas horas são, meu Deus? 8 horas. Legal. É porque quando ele fala quilowatt-hora significa que a unidade de potência é em quilowatt e a unidade de tempo está em horas. Tá bom? 480 vezes 10 elevado a menos 3. Vou tirar essa potência melhor, tá? 1, 2, 3. 0,48 quilowatt-hora. Vocês podem pegar a etiqueta do aparelho de vocês que tem em casa para calcular a energia gasta no mês também. O seu secador, o seu chuveiro, a sua geladeira. Faz esse cálculo para mim. Eu quero que tu traga para mim o... Ele fica na etiqueta da tua casa. Eu quero que tu me diga em reais quanto tu gasta do... da geladeira e do ar-condicionado. Tá bom? Exatamente. É fácil, né? Calcula a energia elétrica, que é quilowatt, depois multiplica pelo valor do quilowatt da conta de luz. Tá bom? É bem caro. Vamos terminar aqui agora, tá bom? O que foi, querido? Não se preocupe, tá bom? Vai dar certo. Tenha fé. Normalmente, o problema de carapanã, o mosquito, que a gente fala aqui na região, tem a ver com banho também. O pessoal tomar banho antes de dormir ajuda muito. muito bem, vamos lá. Vamos lá. Em um aparelho elétrico ligado corretamente, lê-se a inscrição. O que que tá escrito aqui, Maria? A potência do aparelho, a potência do aparelho, é de 480 watts, e ele funciona sobre uma DDP, uma tomada, de 120 volts. Ficou claro? Sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 columns, determine, calcule, o número de elétrons que passarão por uma seção transversal do nosso amigo aí. Cara, é o seguinte, eu aprendi que a intensidade de corrente elétrica é igual à variação da carga dividida pelo intervalo de tempo. Eu descobri que a intensidade de corrente elétrica é igual a N vezes E dividido pelo intervalo de tempo. A pergunta do problema é, pelo amor de Deus, qual é o número de elétrons? O problema é que eu não tenho a intensidade de corrente elétrica. Perceberam esse problema? Regra do goleiro Bruno? Vamos descobrir essa intensidade de corrente elétrica. Ele falou aqui que o nosso aparelho tem uma potência de 480 watts e uma DDP de quanto? DDP de 120 volts. Dá para descobrir a intensidade de corrente elétrica aqui. Qual a fórmula? Fala, pui. Pui. Quanto que vale a potência? 480. Quanto que vale a DDP? 120. Quanto que vale a intensidade de corrente elétrica? Sabe Deus. A intensidade de corrente elétrica vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 48 dividido por 12, que vai ser igual a 4 ampere. Agora ficou fácil. Substituindo aqui, intensidade de corrente elétrica é igual a quanto? 4. Qual o número de elétrons? Sabe Deus. Quanto que vale a carga elementar? A carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 columns. Qual o intervalo de tempo? Ele me falou quanto tempo aqui? Um segundo. Esse N vai ser igual a quanto? 4. Quanto que é 4 dividido por 1,6, hein? Igual a 2,5 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Pessoal, isso aqui é a aula básica, até a gente vai fazer uma outra aula, vai ter aqui na nossa plataforma com respeito aos exercícios, mas isso aqui é a aula básica para a gente poder entender esse assunto. No próximo capítulo, já vai ser a continuação desse, é a aplicação de corrente elétrica em resistores. Vamos entender o que significa a resistência elétrica do resistor utilizando a rola, a fórmula, a fórmula da rola, e também vamos entender o que é efeito de jogue. Tudo bem, Maria? Pessoal, muito obrigado por terem assistido a aula. Abraço, vamos estudar. Deixa eu parar aqui a gravação.